PANEL 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 Que não me ames, pare, por favor Tá tão difícil acreditar que acabou Se foi eu, então me diga onde que eu erguei Talvez por ir, não sei se eu te machuquei Tente entender, me deixe tentar tudo outra Onde que eu erguei, talvez por ir, não sei se eu te machuquei Tente entender, me deixe tentar tudo outra Tô te esperando, diz que vai voltar Tô ansiosa pra poder te amar Fica juntinhos e nunca mais nos separar Se foi eu, então me diga onde que eu erguei Talvez por ir, não sei se eu te machuquei Tente entender, me deixe tentar tudo outra Alô Marli, porró, painel, painel de controle Ao vivo E agora quero ouvir todos vocês cantando com painel de controle Não sei por que você me disse adeus Tudo é tão lindo entre vocês Tudo é tão lindo entre você e o meu amor Que botou o fim Você não me convenceu Essa história que você falou Que não me ames, pare, por favor Tá tão difícil acreditar que acabou Se foi eu, então me diga onde que eu erguei Talvez por ir, não sei se eu te machuquei Tente entender, me deixe tentar tudo outra Onde que eu erguei Talvez por ir, não sei se eu te machuquei Tente entender, me deixe tentar tudo outra Onde que eu erguei Talvez por ir, não sei se eu te machuquei Tente entender, me deixe tentar tudo outra Onde que eu erguei Talvez por ir, não sei se eu te machuquei Tente entender, me deixe tentar tudo outra Vez Pra ficar bonito, pra ficar legal Joga a mão no céu, bate palmas e canta bem alto Eu nunca pensei que te amava Mas o coração Quando percebi que eu te queiria A distância já me separava Eu nunca pensei que te amava Mas o coração me enganava Quando percebi que eu te queiria A distância já me separava Eu nunca pensei que te amava Mas o coração me enganava Mas o coração me enganava Eu nunca pensei que te amava 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 Mas o coração me enganava Mas o coração me enganava Eu nunca pensei que te amava 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 Amor demais Eu nunca pensei que te amava Lembrando dos momentos Lembrando dos momentos que te amava Eu nunca pensei que te amava Eu nunca pensei que te amava É sucesso, é painel, Lir Amor demais Lembrando dos momentos que te amava Demais Foi assim Só nós dois na praia E eu me perdi Nunca por ti Fui amor demais Nunca por ti Nunca por ti Fui amor demais Nunca por ti Goodbye, goodbye Goodbye, my love, goodbye E esse é o Borroma e Neon de Controle Ao vivo Pra você dançar É mais um da Pacharel Tanto tempo sem você Que vontade de te ver Tantas saudades Tanta história pra contar Tanto sermos pra acertar Fui tão errado Eu daria tudo pra você voltar pra mim Voltar pra mim E sentir que você já me perdoou Eu daria tudo pra você ficar comigo Ficar comigo Te abraçar e te falar do meu amor Goodbye, goodbye Goodbye, goodbye Goodbye, my love, goodbye Goodbye, goodbye Goodbye, my love, goodbye E agora o que fazer Minha vida sem você Tá toda errada Eu já sei que terminou Eu já sei que terminou Que pra você nada restou Minha saudade É difícil aceitar o fim do nosso amor Do nosso amor Já que ele tem me custo pra você Fica agora Fica agora mais difícil O que vou dizer O que vou dizer Vou não matar demais você Goodbye, goodbye Goodbye, my love, goodbye Goodbye, goodbye Goodbye, my love, goodbye Goodbye, my love, goodbye Goodbye, my love, goodbye Goodbye, goodbye Goodbye, my love, goodbye Goodbye, goodbye Goodbye, my love, goodbye Goodbye, goodbye Goodbye, my love, goodbye Aperto no corpo do coração Já virou doença, só paixão Não tenho vergonha de dizer E não te conto já pra você Pra você Eu tenho que tremanhar Fiquei com sede de te matar O teu coração faz festa Quando falo de você Eu tenho tanto medo Mas não sei o que fazer Abostar nessa paixão Não ganhar e te perder Não quero saber se vou chorar Já entrei no jogo Vou jogar Não quero saber se vou perder Tudo vale a pena com você Tá pegando o corpo do coração Já virou doença, só paixão Não tenho vergonha de dizer Me dou de bandeja pra você E aê, 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 aê Eu nem tô dormindo Mas não sei o que fazer A passar nessa paixão Não ganhar e te perder Não quero saber se vou chorar Já entrei no jogo e vou jogar Não quero saber se vou perder Tudo vale a pena por você Tá pegando fogo o coração Já vira doença essa paixão Não tenho vergonha de dizer Me dou de bandir já pra você Pra você Não quero saber se vou chorar Já entrei no jogo e vou jogar Não quero saber se vou perder Tudo vale a pena por você Tá pegando fogo o coração Já vira doença essa paixão Não tenho vergonha de dizer Me dou de bandir já pra você É, 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 é A você Se você for embora vou fingir não ver Vou conseguir quanto é que dá pra esquecer Todos os momentos são dos nossos sonhos Baby, não me dá lá Não dá pra apagar o que aconteceu Vou deixar o tempo te provar que eu Faço qualquer coisa pra reconquistar você Oh, baby, baby, nada Me faz esquecer a nossa história Oh, baby, baby, nada Apaga você da minha memória Você tentou dizer e eu não quis ouvir A verdade é que me ilude Só pensava em ficar do teu lado Só pensava em ficar do teu lado Você se lembra lá Deixando meus olhos para não chorar Mas eu já sabia ler e devo olhar Nossa, eu sei, agora eu já perdi o seu passado Eu sei Oh, baby, baby, nada Me faz esquecer a nossa história Oh, baby, baby, nada Apaga você da minha memória Porra! Painel de controle Ao vivo Você se lembra É mais uma da paixão Volta o seu som O seu abraço Se você for embora Vou fingir não ver Vou fazer de conta que dá pra esquecer Todos os momentos Todos os nossos sonhos Baby, não me entalhar Não dá pra apagar o que aconteceu Vou deixar o tempo te provar que eu Faço qualquer coisa pra reconquistar você Oh, baby, baby, nada Me faz esquecer A nossa história Oh, baby, baby, nada Apaga você da minha memória Você tentou dizer e eu não quis ouvir A verdade que me iludi Só pensando em ficar do teu lado Posso se lembrar Que cheguei meus olhos para não chorar Mas eu já sabia ler e devo olhar Nossa, eu sei, agora eu já perdi o seu passado Eu sei Oh, baby, baby, nada Apaga você da minha memória E diz agora o que eu faço pra te esquecer Se eu quero tirar você de vez do coração Sempre manda Não dá Não dá Não dá Não dá Eu jurei não mais sofrer Amigo aí Não chorando Não me entregar A esse amor Prometi ao coração Não querer essa paixão Em minha vida Eu só penso em você Eu só penso em você É duro, mas não posso Escrever Se eu falar que não te quero É difícil acreditar Dá pra ver Dá pra ver Não é verdade Está escrito em meu olhar Que sabe que é Vamos lá Vamos lá Me diz agora o que eu faço pra te esquecer Tentar tirar você de vez do coração Sei que não dá Não dá Não dá Não dá Não dá O que que eu faço pra morrer É só brindão Se em qualquer lugar que eu olho Você está Você está Viver sem você Não dá A gente não adianta Eu só penso em você Dá tudo, mas não posso Receber Se eu falar que não te quero É difícil acreditar Dá pra ver Não é verdade Está escrito em meu olhar Vamos lá Vamos lá Me diz agora o que eu faço pra te esquecer Tentar tirar você de vez do coração Sei que não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá O que eu faço pra fugir É só brindão Se em qualquer lugar que eu olho Você está Você está Viver sem você Não dá Me diz agora o que eu faço pra te esquecer E pra tirar você de vez do coração E pra tirar você de vez do coração Sei que não dá 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 O que que eu faço pra fugir É só brindão Se em qualquer lugar que eu olho Você está Você está Viver sem você Não dá E vem chegando mais sucesso pra você Pra dançar É painel de controle ao vivo Diretamente do Cice Se queira pra você Eu caminei sozinho Pela rua Falei com as esprez E com a lua Sentei no banco da praça Tentando te esquecer Adoreci Eu sonho com você Dá-lhe, Zerrão O sonho você Me provocando Deu um beijo doce E me abraçou Deu bem na hora H No ponto alto do amor Já era dia O guarda me acordou Quem sabe vai nascer Se guarda Eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente Sou um cara carente Eu dormi na praça Pensando nela Se guarda Seja meu amigo Me falta, me frio Passa tudo comigo Mas não me deixe Ficar sem ela Se guarda Eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente Sou um cara carente Eu dormi na praça Pensando nela Se guarda Seja meu amigo Me falta, me frio Passa tudo comigo Mas não me deixe Ficar sem ela Eu não sou vagabundo Eu não sou vagabundo Eu não sou vagabundo E vou lá no ar Tropical Seguei no banco da praça Tentando te esquecer Adoreci o sonho com você O sonho você vê Não concordo Eu peço doce E me abraçou Eu dei na hora H Do ponto alto do amor Já era a tia Eu guarda Vamos passar Se guarda Eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente Sou um cara carente Eu dormi na praça Pensando nela Se guarda Seja meu amigo Me falta, me frio Passa tudo comigo Mas não me deixe Ficar sem ela Se guarda Eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente Sou um cara carente Eu dormi na praça Pensando nela Se guarda Seja meu amigo Me falta, me frio Da nossa tudo comigo Mas não me deixe Ficar sem ela Meu amor Não vá Meu amor Não vá Te amar Te amar Eu te aprecio O teu beijo Te amar É feliz Estar em cima Te amar Eu não me perdi Daquilo que eu te fiz E só assim eu descobri Que te amei Te amar Acredite em mim Comigo Vê ser feliz Esqueci por mim Vamos recomeçar Te amar Não dá Porque não acredita Nesse amor Te amar Não dá Porque não acredita Nesse amor Te amei O que fiz comigo Não consigo esquecer Pode ser feliz demais Te amei Quando estou sozinho Mas não quero voltar Meu bem aqui Não venha me procurar Te amei Assim que está doido É difícil demais Eu não consigo confiar Nesse amor Te amei Terminou a vida E não consigo viver Por vocês Não me fez Se eu souber Meu amor Não vá Eu posso confiar Nesse amor Meu amor Não vá Eu posso confiar Nesse amor E você Desterra por mim E são morridos E desejos Não diga isso Pois assim Vai querer mais e mais Por dentro Dessa frente Mas quero voltar Deixar os seus beijos O tempo vai passando E nada se resolviu Sobriu porque eu te amo Mas você não entendeu Você não entendeu Não pode assistir comigo Eu não posso mais chorar Saudade está faltando Mas quero te amar Porque tudo acabou Não vivo sem o seu amor Não vivo sem você Talvez em algum dia Eu possa me procurar E se ela quer recomeçar Mas no meu coração Sou doido mais dessa paixão Sou doido mais dessa paixão Sou doido mais dessa paixão Eu posso confiar De desejos E desejos Não pode sair Eu sou doido mais E se ela quer mais Por dentro Dessa frente Mas quero voltar Deixar os seus beijos O tempo vai passando E nada se resolveu Sobriu porque eu te amo Mas você não entendeu Você não entendeu Não pode assistir comigo Eu posso mais chorar Saudade está faltando Mas quero te amar Enquanto que tudo acabou Não vivo sem o seu amor Não vivo sem você Avise em algum dia, moça me procurar E sabe até recomeçar Mas em meu coração, sofreu demais dessa paixão Sofreu demais dessa paixão Sofreu demais dessa paixão Sofreu demais dessa paixão Ah, como eu amei Ninguém jamais amou Ah, como eu amei Ninguém jamais perdão Eu vivia sem ninguém, porém Não chorava de amarguração Mas um dia eu conheci alguém Aquele lugar do meu coração Hoje eu sou procura amar demais Mas eu sei que não me soube dar A segura eterna que eu lhe dei O que sempre foi me desplazar Ah, como eu amei Ninguém jamais amou Ah, como eu amei Ninguém jamais perdão Eu vivia sem ninguém, porém Não chorava de amarguração Mas um dia eu conheci alguém Aquele lugar do meu coração Hoje eu sou procura amar demais Ao ser que não me soube dar A segura eterna que eu lhe dei O que sempre foi me desplazar Pai, meu de bom bom Ao vivo Transmissão ao vivo pela sua tropical Eu vivia sem ninguém, porém Não chorava de amarguração Mas um dia eu conheci alguém Aquele lugar do meu coração Hoje eu sou procura amar demais Ao ser que não me soube dar Até a segura eterna que eu lhe dei O que sempre foi me desplazar Amar como eu amei Ninguém jamais amou Amar como eu perdi Ninguém jamais perdão Amar como eu amei Ninguém jamais amou Ninguém jamais amou Amar como eu perdi Ninguém jamais perdão Quem sabe, cadrão, lá? Toque, toque, DJ Toque, essa aí não tá com nada Toque pra nós Toque, pra mim, uma lampada Toque, toque, DJ Toque, que essa aí não tá com nada Toque pra nós Toque pra mim, uma lampada Simón Simón É a Bailh 75 Seguei na mão dessa menina E levei ela pro salão Ela me disse Só danço por um lambadão Seguei na mão dessa menina E levei ela pro salão Ela me disse Só danço por um lambadão Toque, toque, DJ Toque que essa aí não tá com nada Toque pra nós Toque pra mim uma lavada Toque, toque, DJ Toque que essa aí não tá com nada Toque pra nós Toque pra mim uma lavada Dá no chão Alô meu amigo Silas Você é meu braço Vem que eu barrei Pra caralho Dá um abraço irmão Simbora é conhão Toque pra mim uma lavada Toque pra mim uma lavada Toque pra mim uma lavada Toque, toque, DJ Toque que essa aí não tá com nada Toque pra nós Toque pra mim uma lavada Dá no chão A galera tá aí, seu calçado Lá tá no presença Um beijo da banhão Tá cheio, meu filho Se se queira tá montado Não sei demais E acabei Deixando ela suada Ela falou Vamos pensar outra lavada Não sei demais E acabei Deixando ela suada Ela falou Vamos pensar outra lavada Vamos embora Toque, toque, DJ Toque que essa aí não tá com nada Toque pra nós Toque pra mim uma lavada Toque, toque, DJ Toque que essa aí não tá com nada Toque pra nós Toque pra mim uma lavada Toque, toque, DJ Toque que essa aí não tá com nada Toque pra nós Toque pra mim uma lavada Toque, toque, DJ Toque que essa aí não tá com nada Toque pra nós Toque pra mim uma lavada Quer mais sucesso? Quer? Então vai não faz, meu filho Por quê? A gente é direto pela Tropical FM A você aí que tá nos ouvindo Daqui a pouco a gente toca ele mesmo Receba o nosso abraço Oh, tem uma coisa Tá nos ouvindo? Vem pra cá Se tá no carro Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Se desqueiro Porque daqui a pouquinho Eu tenho Praças do morro A máquina quente Sucesso Que também tem Sabe por quê? Reginaldo Reginaldo Ross, meu filho Pra quem é, Edna? Vamos lá Simbora Pai não encontrou Não, viu? 15 calçadas Galera recebe o nosso abraço Seu sorriso do meu parceiro Seu sorriso do meu parceiro Querida da multidão Loirinha Ver o nosso amor Quero ser seu eterno amor Que prazer, ouça o clube em coragem Quero dançar com você Quando ela chega na lança Estremece meu coração Seu sorriso lindo passeio No meio da multidão Quando ela chega na lança Estremece meu coração Seu sorriso lindo passeio No meio da multidão Quero ser seu eterno romântico Que é seu vídeo prazer Nosso corpo bem coladinho Quero dançar com você Quero ser seu eterno amante Enlouquecer e enlouquecer Fique prazer Com seu corpo bem coladinho Quero dançar com você Loirinha Loirinha É pra não ouviu Quero dançar com você Amor demais Amor demais Lembrou-se Lembrou-se Amor demais Lembrou-se Lembrou-se Mas Onde ouviu É pra não ouviu Já é sucesso É pra não ouviu Pai, não te controle Não sei por que Que coisa linda, e aí? Porque voltou o fim Você não me convenceu Essa história que você falou Que no meu me espalhe, por favor Tá tão difícil Acreditar que acabou Que já me encanta Se perdeu, então E aí? Tente entender Me deixe tentar Tudo outra vez Hoje em que eu enriquei Talvez por inocência Eu te machuquei Tente entender Me deixe tentar Tudo outra vez Tô te esperando Diz que vai voltar Tô ansiosa Pra poder te amar Ficar juntinhos E nunca mais Nos separar Se perdeu, então Me diga Onde que eu enriquei Talvez por inocência Eu te machuquei Tente entender Me deixe tentar Tudo outra vez Forró Painel Painel de controle Ao vivo E agora quero ouvir todos vocês cantando Com o painel de controle Não sei Olha aqui pra vocês Agora eu quero ouvir só vocês Segura aí bem E aí? E aí? Onde que eu enriquei Talvez por inocência Eu te machuquei Tente entender Me deixe tentar Tudo outra vez Onde que eu enriquei Talvez por inocência Eu te machuquei Tente entender Me deixe tentar Tudo outra Onde que eu enriquei Talvez por inocência Eu te machuquei Tente entender Me deixe tentar Tudo outra Onde que eu enriquei Onde que eu enriquei Talvez por inocência Eu te machuquei Tente entender Tente entender Me deixe tentar Tudo outra vez Eu te machuquei Eu te machuquei Seguei no banco da praça Tentando te esquecer Eu te machuquei 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 Alô, meu amigo Cláudio Marinho Alô, Julián Bruno, Rafael, moça do Laipita Costa Ligadinha na Tropical Eu caminhei sozinho Pela rua Falei com as estrelas E com a lua Seguei no banco da praça Tentando te esquecer Adomeci o sonho com você E no sonho O sonho com você veio Não voltando Me deu um beijo doce E me abraçou Vivi na hora H No ponto alto do amor Já era de minha guarda de amor Sem pra dentro Eu não sou vagabundo Eu sou defente Sou cara carente Eu dormi na praça Pensando nela Mas não me deixe Fica sem ela Sem pra dentro Eu não sou vagabundo Painel de controle ao vivo 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 A briga na linha Antes que é a mocante Flai se confere E é sucesso pra você Daqui a pouquinho tem braço Suporró É painel de controle ao vivo Sim Só por causa de você Tô mal de vida Tô sem larida Tô sem viver Só por causa de você Tô mal de vida Tô sem larida Tô sem viver Oh, meu amor Volta aqui Meus braços se esclam Oh, meu amor Volta aqui Meus braços se esclam Oh, meu amor Meus braços se esclam Eu não vou me ligar Essa língua do povo Deixa essa gente falar Eu não vou me ligar Eu não vou me ligar Peça a língua do povo Deixa essa gente falar Oh, meu amor Volta aqui Meus braços se esclam Oh, meu amor Volta aqui Meus braços se esclam Eu que vou me perdoar Quais somos dois Se vergonha Pra quem nós se separar Eu me vou me perdoar Nós somos dois Se vergonha Pra quem nós se separar Isso, porra, pai Deus controle Ao vivo Pela sua trópica, filho Só por causa de você Tô mal de vida Tô sem guarida Tô sem guarida Só por causa de você Tô mal de vida Tô sem guarida Tô sem viver Oh, meu amor Volta aqui Meus braços se esclam Oh, meu amor Volta aqui Meus braços se esclam Meus braços se esclam Eu não vou me ligar Eu nem vou me perdoar Nós somos dois Se vergonha Pra quem nós se separar Eu vim vou me perdoar Nós somos dois de vergonha Pra quem nós se separar Eu vim vou me perdoar Nós somos dois de vergonha Pra quem nós se separar Hoje é o dia do povo Vou te encontrar Vamos chamar o povo Pra comemorar A mulher que você ama Eu amo também Pelo que eu sei Ela já enganou mais de cem Até o galão de novela Que dela gostou O doce e o pobre coitado Que ela arrasou Contigo o pescado e sapato Do teu coração O doce e o pobre coitado Deixou-me de quatro E arrastou-me do chão Que sabe que anda? Hoje é um dia pra gente Jamais esquecer Vamos unir nossas dores Chorar e beber Vamos somar o bom palco Pra comemorar Hoje é o dia do povo Foi bom te encontrar Mas o homem adora mentir E é ganar a mulher Ah, vim aí O homem adora trair Mas a quebra infel Então tem que levar o troco Ele tem que pagar Só tem que chorar de ver E é ganar a mulher Da missa de um mar Cante a bolinha assim Hoje é um dia Pra gente Jamais esquecer Vamos jogar Vamos unir nossas dores Chorar e beber Vamos somar o bom palco Vamos somar o bom palco Pra comemorar Hoje é o dia do povo Foi bom te encontrar Hoje é o dia pra gente Jamais esquecer Vamos unir nossas dores Chorar e beber Vamos somar o bom palco Pra comemorar Hoje é o dia do povo Foi bom te encontrar Hoje é o dia do povo Foi bom te encontrar Hoje é o dia do povo Hoje é o dia do povo Foi bom te encontrar Valeu! É painel de controle ao vivo Fazendo a melhor pra você